Oi, olha nós aqui. Hoje está fazendo 100 graus. 100 graus exagero, mas 50? 100 graus aqui no grande Rio de Janeiro, aqui em Nova York, que é o Riacho de Janeiro, vim ver minha favelinha. Agora quero dar um conselho a rapaziada aí que, por favor, bota um pouquinho de água para os cachorros na rua. Eu vim passando na rua, vi cada cachorro, magro, desesperado, querendo beber uma água. Eu postei no Frenes, foi? Não sei se foi no Frenes ou no meu perfil. Mas a pessoa devia colocar um potinho de água para os cachorros. Levar sempre uma garrafinha com água gelada e colocar... Não custa nada, faça isso. Principalmente o pessoal aqui do Rio, porque eles estão sofrendo muito no calor, muito mesmo. Então essa rapaziada aí do Rio de Janeiro, a turma todinha, bota um pouquinho de água ali, não custa nada, não vai tirar pedaço. Salva uma vida, porque animal não é objeto, é uma vida. Falou, gente? Um abraço e vou sair com a minha favelinha, levaram na praia ali do lado. Ai, do lado! Que é a praia do Mauá. Meia de ramos. Shalom! Deixa eu desligar aqui. Shalom! A paz de Cristo!